Por que algumas pessoas deprimem e outras não? Por que que pessoas podem viver na mesma casa, ter vivido com os mesmos pais, a mesma família, os mesmos conflitos e uma desenvolveu um quadro depressivo e outra não? Bom, isso é bem importante a gente conversar, a gente sabe que a depressão ela é democrática, ela não escolhe raça, ela não escolhe classe social, ela não escolhe cultura, pode acontecer com qualquer pessoa. No entanto, existe uma coisa chamada realidade psíquica. O que que é isso? Duas pessoas podem viver os mesmos conflitos e os mesmos problemas e vivenciarem internamente de forma diferente, interpretarem aquela realidade de forma diferente. Elas podem, inclusive, conversar e você pode ter vivido isso, perceber que alguém interpretou uma determinada vivência completamente diferente de você e aquela pessoa tem um grande sofrimento baseado naquela interpretação. Isso a gente chama de realidade psíquica. E essa realidade psíquica é quem comanda como aquela pessoa sente e o que que é aquelas sensações que podem se reverterem. Emoções também, que são alterações corporais, né? Relacionadas... Quando a gente fala de emoção, a gente fala de alteração corporal, já fiz um vídeo sobre isso. Como aquilo vai repercutir na vida dessa pessoa. Então, a maneira como você enxerga a realidade, mesmo existe uma realidade concreta, é a realidade que você enxerga. A maneira como você enxerga, como você interpreta, vai determinar o sofrimento ou não, ou o nível desse sofrimento na vida de alguém. Tá? Por isso que duas pessoas podem viver a mesma coisa e tem interpretações e vivências completamente diferentes. E aí, baseado nessa interpretação, baseado nessa realidade psíquica daquele indivíduo, isso vai repercutir no impacto psicológico disso no desenvolvimento de um quadro depressivo. E aí a gente tá falando de um psicológico alterando um corpo que desenvolve um quadro depressivo. Que não é só um quadro cerebral, vocês que me acompanham sabem que não é só uma questão do pescoço pra cima, é corporal. Por quê? E aí a gente entra em outro ponto. A vivência de situações de estresse contínua ou muito impactantes ao longo da vida, e a gente não precisa falar aqui só de coisas muito trágicas, como abusos, privações, guerras até, a gente pode falar de coisas que aparentemente não são tão catastróficas. Por quê? Porque depende da realidade psíquica. E à medida que aquilo que a pessoa vai vivendo vai impactar nos hormônios dela, vai impactar no intestino dela, e vai impactar na maneira como todo o processamento metabólico dela acontece. E aí a gente tem grandes diferenciações. Um destaque a gente precisa dar pro cortisol, por exemplo. Em vivências de estresse, vivências muito contínuas de estresse, esse hormônio altera e a subida do cortisol altera diretamente o seu intestino. E o microbioma intestinal. O que é um microbioma? É toda essa população de bactérias que vivem dentro do seu intestino e que são responsáveis pela metabolização de nutrientes que produzem neurotransmissores que impactam na sua saúde cerebral. E também na saúde sistêmica, porque as bactérias também respondem, são responsáveis pelo sistema imunológico, são responsáveis pela metabolização de hormônios, tudo isso. Tudo acontece no seu intestino. E aí a gente tá falando de bactérias diferentes e pessoas diferentes. Cada um tem o seu microbioma intestinal e a gente também tá falando de uma sequência de DNA dessas bactérias diferentes de pessoa pra pessoa. Então, além da realidade psíquica diferente, a maneira como aquele estresse que impacta no corpo daquela pessoa vai ser diferente como o resultado dele pra cada um. Então, ele pode produzir uma alteração gigantesca no sistema imune, se é alguém, por exemplo, que adoece muito e, consequentemente, tem uma facilidade maior de desenvolver quadros que se correlacionam. Uma outra coisa importante é que os metabolismo são diferentes e, consequentemente, a maneira como cada um absorve nutrientes e metaboliza esse nutriente também é diferente. E é diferente não somente pelo microbioma, mas para toda a maneira como aquele metabolismo funciona. E como depressão não se trata apenas de uma questão psicológica, mas também de uma questão metabólica, a absorção daqueles nutrientes responsáveis pelas vitaminas, como as vitaminas, como os minerais, como os aminoácidos, né, que são responsáveis pra formação desses neurotransmissores e hormônios, a maneira como eles funcionam e se formam e se juntam e são absorvidos, vai impactar diretamente na maneira como aquela pessoa, se aquela pessoa vai desenvolver um quadro depressivo ou não. E você sabe que, pensando em pessoas que moram na mesma casa, mesmo que elas comam a mesma coisa, né, você tem uma alimentação semelhante, você pode ter uma absorção diferente e um impacto diferente na saúde dessa pessoa. Isso é um outro fator que diferencia. A outra questão é que podem comer coisas diferentes. A gente falou do igual, mas também podem se alimentar de forma diferente e terem vivido as mesmas coisas, os mesmos traumas até, mesmo com interpretações muito semelhantes, mas se uma alimentação diferente pode ter um impacto completamente diferente no que diz respeito ao desenvolvimento de um quadro psiquiátrico como a depressão, que é o quadro que a gente tá falando aqui, tá? Então, são vários fatores que interferem, né, que fazem essa diferenciação no desenvolvimento de depressão de uma pessoa pra outra pessoa. Especialmente a questão da realidade psíquica é um motivo que eu gostaria muito de destacar, exatamente porque isso faz a gente compreender um pouco mais porque que uma situação que pra uns pode ser menor, pra outros pode ser muito maior. E por isso, a gente precisa respeitar a dor de cada um. A gente precisa respeitar porque que aquela situação fez aquele indivíduo ficar de cama, ficar super mal e pra você é irrelevante. As personalidades são diferentes, as interpretações são diferentes e o impacto na vida também é diferente. Claro, você pode ajudar essa pessoa a ter uma nova visão, a psicoterapia, inclusive, é uma maneira de analisar e avaliar essa realidade psíquica, né, avaliar os impactos disso e começar a mostrar outros fatores importantes e desatar os nós dessas questões, tá? Eu gosto muito de destacar a importância da psicoterapia porque isso pode desatar nós e impedir que você possa progredir e desenvolver quadros muito graves, mas também a gente precisa pensar no estilo de vida, na maneira como você vive, na maneira como você se alimenta pro desenvolvimento de quadros psiquiátricos, tá? Espero que isso tenha ajudado a pessoa que me perguntou e a outros de vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você acha importante esse conteúdo e quer compartilhar com outras pessoas, compartilha, marca, manda aí nas suas outras redes sociais pra que a gente possa difundir um pouco mais sobre saúde mental e que as pessoas entendam todos esses fatores envolvidos, as complexidades, mas também ajudar a melhorar a vida, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.